Vocês acham que eu não sou fumada? Olha lá. A mulher comendo miojo e gato de faca. Esse dia foi farofa, agora é miojo. Eu mereço isso? Não, olhem para mim, gente. Olha lá. Paulista. Paulista, é pra essa minha, mas tudo bem, né? Olha lá. Não, mereço isso. Na espera de feriado, a mulher comendo miojo e gato de faca, gente. Pode ser não. A casa é que essa baiana não, essa baiana não é. Não, essa coisa é a baiana. Pelo amor de Deus. E eu que só de, eu que vim lá de Mangabeira. Eu vim lá de Mangabeira. Aí me vem a mulher aqui de São Paulo, viajada. Aí foi para Argentina, foi para Chile, foi para... Chile não. Chile ainda não? É, Chile eu só fui muito santiago. Você foi que só não. Foi para os Estados Unidos, morou na Europa, conheceu Portugal, morou na Espanha, não sei o quê. Ele come miojo de gato de faca. Não pode.